Amém Está chovendo sobre nós aqui E para mim a chuva é um símbolo de unção Aleluia Vamos mais uma vez Para o nosso versículo básico Que está ali em Mateus capítulo 24 Vamos orar Pai, nós chegamos diante de Ti No nome de Jesus E Te damos graças, Pai Por essa oportunidade De ministrar para essa maravilhosa igreja E eu oro que a unção de Deus E seja sobre mim E esses lábios de barro Possam falar a Tua Palavra Com precisão, com ousadia, com excelência Nós te damos graças pelo Espírito de sabedoria e revelação E pelo conhecimento dele De forma que os olhos do nosso entendimento Sejam iluminados Para que nós possamos saber qual é a esperança da glória E agora Senhor Obrigada Pela sabedoria de Deus Pela revelação de Deus Pela compreensão que vem de Deus Em nome de Jesus Amém E amém Vamos ler esse versículo em primeiro lugar Então está em Mateus No evangelho de Mateus capítulo 24 Versículo 14 diz E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Versículo 34 Em verdade vos digo que não passará esta geração Sem que tudo isto aconteça Agora deixa eu te mostrar alguma coisa aqui Que vai ser ainda cumprida Veja o provérbio capítulo 13 Versículo 22 O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo Na tradução amplificada Diz que a riqueza do ímpio De alguma forma achará caminho Para cair nas mãos daquele que é justo Agora deixa eu te mostrar uma outra escritura Agora deixa eu te mostrar uma outra escritura Mas os mansos herdarão a terra E se deleitarão na abundância de paz Essa palavra paz É traduzida como shalom Significa nada quebrado Significa nada quebrado E nada faltando Veja o versículo 29 O justo Somos nós Herdarão a terra E nela habitarão para sempre Agora vai lá comigo para João capítulo 4 João capítulo 4 João capítulo 4 Em João No evangelho de João 4 Versículo 35 Aqui nós temos Jesus falando Say not Yet there are four months Then and then come the harvest Behold I say unto you Lift up your eyes And look on the fields For they are white already to harvest And he that reapeth receiveth wages And gathereth fruit Until eternal life Until life eternal But he that soweth That he that soweth And he that reapeth May rejoice together And herein is that saying true One soweth And another reapeth I sent you to reap Whereon you bestowed no labor Other men labored And you are entered into their labor Diz o versículo 35 Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa Eu porém vos digo Erguei os olhos e vejo os campos Pois já branquejam para a ceifa O ceifeiro recebe desde já A recompensa E em tesouro O seu fruto Para a vida eterna E de sartes Se alegram Tanto o semeador Como o ceifeiro Pois no caso É verdadeiro o ditado Um é o semeador E o outro é o ceifeiro Eu vos enviei Para ceifar O que não semeastes Outros trabalharam E vós entrastes no seu trabalho Agora observe o que diz aqui Outros homens trabalharam E você entra no trabalho deles Deus vai fazer com que você colha Onde você realmente ainda não semeou Mas você vai colher Agora deixa eu te mostrar como é que isso funciona Os filhos de Israel Os filhos de Israel Estavam na terra do Egito E eles passaram mais de 400 anos ali Parte daquele tempo Eles foram escravos E porque faraó tinha escravizado O povo de Deus Então o que aconteceu Eles tinham trabalhado E não tinham recebido salário Então agora Deus Queria recompensá-los E a palavra recompensa Significa pagar novamente Está no Antigo Testamento Está no livro de Provérbios E também está no livro de Hebreus Ele diz A vingança me pertence E eu a recompensarei Diz o Senhor Então nós temos um dia Onde vamos receber os salários Chegando Deus vai nos recompensar Então veja o que acontece ali no Egito Deus lhes disse Vai e empreste Joias de ouro Joias de prata Eu acho que é melhor eu mostrar isso para vocês Abre lá comigo em Êxodos capítulo 12 Êxodos capítulo 12 Versículo 35 Fizeram pois os filhos de Israel Conforme a palavra de Moisés E pediram aos egípcios Objetos de prata Objetos de ouro E roupa E o Senhor fez com que o seu povo Entrasse Encontrasse Favor da parte dos egípcios De maneira que estes Lhes davam o que pediam E despojaram os egípcios Agora O que está acontecendo aqui? Deus está recompensando Ele vai enviá-los para colher Aquilo que eles não semearam Quem semeou? Os seus ancestrais semearam Seus ancestrais trabalharam E não receberam pagamento Porque o faraó tinha escravizado Mas agora Você está prestes a ver A transferência de riquezas Porque Deus vai recompensar Então Jesus nos diz Que Ele vai nos enviar Para colher Aquilo que nós não semeamos E Ele disse Não diga que daqui a quatro meses A ceifa virá Porque já é a hora da ceifa Nós vamos colher agora mesmo E Ele vai te enviar Para colher agora Agora Ele disse Levanta os teus olhos E olha para os campos Porque eles estão prontos Para a colheita Toda vez que você vê Deus falando Levanta os teus olhos Significa Olhe com os olhos da fé Então agora Aqui está Deus Recompensando o seu povo Eles foram e emprestaram E aí eles passaram pelo Mar Vermelho Mas a Bíblia diz Que eles Tiraram toda a riqueza Do Egito O que significa isso? Spoil Significa Que eles Tirem Tudo Que eles tinham Os despojos Aqui Significa Que eles Tiraram Todas as Coisas Que eles Tinham Eles Limparam O povo E deixaram Eles com Nada Deixa eu te dizer O que o faraó disse Quando ele descobriu Que ele tinha sido Despojado De tudo Abre lá para Êxodos capítulo 15 Agora aqui é o inimigo Essa é a maneira como o diabo pensa Veja o versículo 9 O inimigo dizia Perseguirei Alcançarei Repartirei Os despojos A minha alma Se fartará Deles Arrancarei A minha espada E a minha mão Os destruirá Agora Deixa eu dizer Uma coisa aqui Para você Faraó Foi atrás Das coisas Que ele tinha Perdido Mas Deus Fez com que Ele não Os alcançasse Agora Isso aqui É um exemplo Da transferência Das riquezas Então Deus Levou o seu povo E ele ia Levá-los Para Canaã Para receber As riquezas Então veja o que acontece Aqui Eles não podiam ir Não por causa Do que Deus Havia feito Mas porque Eles se viam De uma certa forma Eles diziam Nós somos como Gafanhotos Deixa eu te mostrar Como é que funciona Havia um homem E ele tinha Uma experiência Ele pegou Um peixe Que se chama A Parana Vocês conhecem Esse peixe? Alguém conhece? Não A Parana É um peixe Que se você Colocar sua mão Ali Ele vai comer Então é uma piranha Então havia Um peixinho Naquele aquário E aquela piranha Ia comer Então eles tinham Essa piranha Colocaram Elas ali Naquele tanque Naquele aquário E colocaram Aquele peixinho Lá dentro E eles colocaram Uma divisão No plástico Que ficava Entre a piranha E o peixinho Agora a piranha Ela vê o peixinho E ela tenta Alcançar o peixinho Mas ela bate No plástico Toda vez Que ela tenta Ela bate No plástico Então depois de um mês A piranha Para de tentar Eles tiram O plástico Dali E aí a piranha Estava livre Para poder agarrar O peixinho O que você acha Que a piranha fez? Você está certo A piranha Não comeu o peixinho O peixe Podia nadar E às vezes Até esbarrava Assim do lado Da piranha E ela ainda assim Não ia para comê-lo Agora eu vou te falar O fim da história A piranha Morreu de fome Bem no meio Do lugar Onde havia provisão Por que ela morreu De fome Porque na mente Dela Ela não conseguia Alcançar a comida A mente Tem que ser Programada E Satanás Tenta programar A nossa mente De forma que Quando você tem Um pouquinho de dinheiro Você acha Que você nunca Vai alcançar Uma grande Quantidade de dinheiro E quando você Tenta conseguir Um pouco mais De dinheiro Ele joga Todo o sistema Na sua cara E as pessoas Do seu trabalho São mandadas embora Ou talvez Você consiga Um pouco de dinheiro Mas aí O pneu Do seu carro Fura Seja qual for o caso Satanás usa Esse sistema Tudo que está Ao nosso redor Para programar A nossa mentalidade E depois de fazer isso Por anos e anos Agora os filhos De Israel Eles não conseguiam Entrar Não conseguiam Passar Não por causa Dos gigantes Não por causa De Deus E nem por causa Do diabo Mas por causa Do seu próprio pensamento Agora abre comigo A provérbios Abra lá No capítulo 4 De provérbios Provérbios capítulo 4 Versículo 23 Sobre tudo o que se deve Guardar Guarda o coração Porque dele Procedem As fontes Da vida Agora A palavra Fontes Eu procurei Numa concordância No hebraico Significa Amarra Então deixa eu colocar Esse texto Aqui Nas minhas próprias Palavras Guarda o teu coração Porque De dentro do teu coração É que saem As amarras Da tua vida As tuas amarras Ou os teus limites Não estão do lado De fora Os teus limites Estão dentro De você Quanto mais Você vai conseguir É aquilo que você tem Dentro do seu interior Talvez existam oportunidades Ao teu redor O tempo todo Mas Satanás Conseguiu programar A sua mente De uma forma Bem sucedida E você não vê A oportunidade Você só vê O problema E começa a reclamar E é isso que os filhos De Israel Viram Eles não viram Os gigantes Uma oportunidade Como Josué E Caleb Viram Eles viram Os gigantes Como se fossem Grandes problemas E eles disseram Que assim que eles eram Deixa eu te mostrar Um outro exemplo Em Chicago Eu estava enchendo Meu carro Com gas Eu estava enchendo O meu carro Com o tanque de gasolina Do meu carro E eu enchi o tanque E em Chicago Você vai E você mesmo É que enche o tanque E aí você entra E você paga Ali no caixa Então eu enchi o tanque Entrei E ele perguntou Qual bomba foi Que o senhor usou Eu disse Foi a bomba número 9 Ele disse E ele disse Aí são 36 dólares Aí eu fui para o meu bolso Para pegar o dinheiro E um senhor Ao meu lado disse 36 dólares 36 dólares 36 dólares 36 dólares Na sua mente Isso era demais O que aconteceu Qual era a diferença Entre eu E ele Os limites Os limites Os limites O que aconteceu 36 dólares Já tinham atravessado As minhas fronteiras Então quando você Atravessa o seu limite É como você Estar indo Para além Da sua cerca E aí o seu No caso desse homem 36 era demais Então soou o alarme E aí o alarme Desse homem Tocou 36 dólares 36 dólares Isso é muito O que ele estava fazendo Agora pensa comigo Imagina Imagina que o homem Tivesse me perguntado Qual bomba o senhor usou Usei a número 9 Vai ser só 2 dólares O que você acha Que aquele homem teria dito Nada 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 Por que Porque aquele valor Não ia além Dos limites Que ele tinha estabelecido E se fosse 5 dólares Também nada Não tinha ido além Dos seus limites 10 dólares Também nada Porque não passou A cerca dele 15 dólares E começou a ficar 20 dólares E está começando 36 dólares Foi além do limite Agora imagina Se eu tivesse só colocado 2 dólares no carro Eu teria que voltar Aquela mesma noite Porque eu já ia ficar Sem gasolina E aí eu teria que Colocar mais 2 dólares Eu ia embora E voltava no dia seguinte De novo Estava sem gasolina Mais 2 E logo Eu já tinha chegado Nos 36 Então por que Que não coloca Os 36 todos De uma vez Eu vou te dizer Por que Entra ali Abre ali No livro de provérbios Capítulo 23 Provérbios 23 Estão prontos? Versículo 7 Porque como imagina Em sua alma Assim ele é Sabe qual é a diferença Entre você e eu? A razão pela qual Eu creio por mais coisas Ou eu tive fé Para poder ter O meu próprio avião Ou seja o que for A única coisa Está aqui É o meu pensamento A sua mentalidade E a minha mentalidade São diferentes Nós temos o mesmo Deus Temos a mesma vida eterna Temos as mesmas oportunidades Temos as mesmas promessas Mas nós temos um pensamento O teu pensamento Precisa subir ao padrão Do que a palavra de Deus pensa E você tem que pensar Como um filho de Deus Agora Deus falou alguma coisa Sobre a Terra Veja lá o Salmo 115 Salmo 115 Salmo 115 Eu lembro Desculpa 115 Eu lembro Salmo 115 Eu lembro do meu pensamento Quando meu pensamento Estava errado E eu me lembro Quando a minha mentalidade Estava errada Eu tinha uma Outra imagem de gafanhoto E eu costumava pensar De que eu era baixinho demais Então o que eu fiz? Eu comprei uns sapatos Que tinham umas plataformas Assim Então eu podia ficar mais alto E eu comecei a andar E quando eu estava Com aqueles sapatos Eu até falava diferente Porque eu me sentia Muito alto Qual era o problema? O diabo tinha usado as pessoas Para programar A minha mentalidade E agora Eu estava fazendo as coisas Por mim mesmo Por causa da minha Baixa autoestima Quantas pessoas Estão fazendo coisas A si mesmos Por causa da sua Própria baixa estima Agora eu não me importo Ter sapatos Que são sapatos Que são sapatos De plataforma Se a pessoa gosta De usar Mas eu usava Porque eu estava Lutando contra a minha Autoestima Então isso é Viver dentro do medo É o medo que te faz Você achar Que você nunca vai Alcançar o que deseja Ou que nunca será aceito Agora de onde vinha esse meu medo Quando eu era menininho Meu irmão Ele costumava brincar comigo O tempo todo E ele me chamava de anãozinho Que eu era baixinho Não tem nada com isso Mas eu achava De que era alguma coisa ruim Então quando eu fiquei mais velho Isso começou a afetar A minha vida Agora quantos de vocês sabem Que hoje eu sou um homem livre Aleluia Agora Da maneira como Deus te criou Você é a criação de Deus Ele te fez especial Olha para as suas impressões digitais Ninguém mais tem impressões Como a sua Ninguém Tem as mesmas impressões Que você Porque ninguém É como você Não há ninguém Que possa fazer aquilo Que você pode fazer Então agora o que? Deixa eu te mostrar uma coisa Salmo 115 Versículo 15 Sede bendito do Senhor Que fez os céus e a terra Os céus São os céus do Senhor Mas a terra Deu a ele Aos filhos dos homens Aleluia Agora perceba aqui Que ele deu a terra Aos filhos dos homens E agora isso aqui É importante para você Nós temos que mudar a imagem Nós temos que mudar a imagem Como é que nós mudamos essa imagem? Como é que eu saio De onde eu estou hoje E chego Aquele lugar Onde Deus me vê Como é que eu passo A ter uma mentalidade Deixe de ter uma mentalidade De galinha Para ter uma mentalidade De águia Como é que faz? Só tem uma maneira Vai ali para Josué Capítulo 1 Aleluia 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 Agora Lembra o que eu disse Lembra isso Você nunca vai além Daquilo que você imagina Aquele homem Aquele homem Que disse Nossa 36 dólares Ele via Que se ele tivesse Que pagar aquilo Ele ia ficar sem nada Ele imaginava Ele se via Como alguém Que não tinha E como um homem Pensa no seu coração E como um homem Pensa no seu coração Assim ele é Eu nunca me deixo Me pego pensando Que eu vou ficar sem nada Porque existe muito Algumas coisas Você pode ver Outras você não pode ver Agora Deus tem tudo Para você Se alguma vez De faltar Aquilo que você Pode ver Então você Entra em fé E recebe Daquilo que você Não pode ver Agora Josué Estava prestes A entrar Para dominar Canaã Todas aquelas pessoas Que tinham saído Do Egito Já tinham morrido Por que eles morreram Porque Deus Não podia Levá-los Para dentro Devido a imagem Que eles tinham De gafanhotos Agora Escuta o que eu Vou te dizer Aqui Não pense Que porque você Está aqui No Brasil E alguém Ou outra pessoa Está nos Estados Unidos Que você Não pode ter As mesmas coisas Aqui no Brasil Que uma pessoa Pode ter Ali nos Estados Unidos Não é o país É o Deus do país Agora Deus Vai te abençoar Exatamente onde você está Não tire a sua identidade De outras pessoas Receba a sua identidade De Deus Porque você é Aquilo que Deus Diz que você é Então veja aqui Eu quero ir Eu quero que você Passe de ser De um gafanhoto Para um que Destrói os gigantes E é isso que eu vou fazer Josué 1.8 Não cesses de falar Deste livro da lei Antes medita nele Dia e noite Para que tenhas cuidado De fazer segundo Tudo o quanto Nele está escrito Então farás Prosperar o teu caminho E serás Bem sucedido Bem Agora Quando eu vou Para entrar Naquela terra Eu quero pegar A palavra de Deus E meditar Nela dia e noite Meditar Significa estudar E ficar ali Mastigando Trazendo a sua memória Trazendo a sua mente Significa você Ficar ruminando A palavra É você ficar Falando baixinho Repetindo a palavra Para você mesmo Significa ponderar A palavra Ou pensar a respeito Significa ver você mesmo Naquele lugar Naquele lugar Significa ruminar Como uma vaca Como um animal Assim que fica Voltando Voltando E ruminando Agora Agora escute aqui Josué Ele tinha que meditar Porque ele estava prestes a entrar em Jericó Ninguém podia dominar Jericó Nenhuma pessoa Agora a meditação Transforma aquilo que você crê Se você quiser Abra comigo Para Marcos capítulo 9 Eu vou te mostrar ali Como é que você pode fazer o que é impossível Marcos capítulo 9 Aleluia Marcos capítulo 9 Eu não vou ler o texto todo aqui Mas havia um homem que tinha um filho que era processo E eles trouxeram aquele rapaz para os discípulos para que eles expulsassem o demônio Mas eles não conseguiram E aí no versículo 19 Jesus disse Ó geração incrédula Até quando estarei convosco Até quando vou sofrer-me Trazei-no Quando ele veio a Jesus Jesus E quando ele viu a Jesus Quando eles trouxeram o rapaz Jesus fez algumas perguntas Ao pai do menino E aí no versículo 23 Diz Se podes Tudo é possível ao que crer Se você pode crer Todas as coisas se tornam possíveis Se você pode crer Se você pode crer Você pode conseguir um título Se você pode crer você pode ter uma Mercedes uma Rolls Royce e um Bitly. Agora entenda Deus não está segurando essas coisas de você. Os gigantes têm essas coisas. Mas não pertence a eles. Os yachts não pertencem aos gigantes. Os aviões não pertencem aos gigantes. Eles pertencem ao povo de Deus. Mas quando você começa a falar dessa forma o povo de Deus fala não. A razão por que eles dizem isso é porque a mente deles não foi renovada. E enquanto Satanás conseguir fazer com que a sua mente não esteja renovada ele te deixa para longe da tua herança. A riqueza deste mundo não pode pertencer ao pecador. Ela pertence a Deus e ao seu povo. Deus disse não diga que só daqui quatro meses é que você terá a colheita. Ele disse que o tempo de colher é agora. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Talvez você não queira ir buscar. Mas eu vou buscar. A nossa igreja está no processo de criar um banco. E quando eu comecei a falar a respeito disso uma igreja ter um banco alguns santos riram. Eles riram. Agora pensa. Nós pegamos os dízimos e as ofertas e nós levamos para um banco que não pertence a nós e eles pegam o seu dinheiro e eles investem o seu dinheiro. Alguns dos investimentos talvez sejam nos Estados Unidos onde eles estão construindo casinos com o seu dízimo. Se for esse o caso então por que você não pega o seu dinheiro e coloca no seu banco para que você não vai dar nada do seu dinheiro para o diabo para que ele possa usar para investir no seu reino. Agora quando você começa a falar desse jeito alguns dos santos por causa de uma mente que não foi renovada eles começam a rir. Agora quantos de vocês ligaram a televisão e vocês viram algumas coisas que vocês não querem que os seus filhos vejam? Sabe que custa caro fazer isso? E alguém está usando o dinheiro para fazer aquelas coisas. E eu posso dizer quem é. É o ímpio. Se você dá o seu dinheiro ao ímpio ele vai fazer coisas ímpias com o seu dinheiro. Agora o dinheiro pertence a você. Se o ímpio não tivesse o dinheiro ele não poderia fazer coisas ímpias com o seu dinheiro. Então o que nós queremos? Nós queremos limpar, tirar tudo do ímpio e tirar o dinheiro e nós queremos pegar esse dinheiro e fazer coisas boas com ele. Existem pessoas pobres para serem alimentadas. Pessoas que precisam de casas. Pessoas que precisam de roupas. Pessoas que precisam de trabalhos e fábricas. nós podemos controlar a economia. A economia não deveria estar nas mãos do ímpio para ser controlada por ele. A igreja que deveria controlar a economia. Um homem se chamava Elias. Olha o que ele disse. Eu vou chamar aqui agora que vem uma seca sobre essa terra. E aí parou de chover e não tinha mais chuva. Ninguém podia plantar nada. Não havia mais chuva. Se você não tem chuva tudo para. Nós podemos controlar todas as coisas. E oficiais na política ou no governo. Muitas vezes a igreja ela tem estado quieta e não tem votado nas pessoas que Deus gostaria de colocar em posições de autoridade. E a Bíblia nos diz que Deus pode tirar um e colocar outro. Mas Ele não vai fazer isso sem a tua participação e sem a tua permissão. E como diz ali no livro de Atos Herodes era o rei e ele mandou decapitar Tiago. E ele também ia decapitar Pedro. E Pedro estava na prisão. E Herodes resolveu esperar até depois da Páscoa. E o que aconteceu? Os santos de Deus oraram na igreja. Eles oraram sem cessar. E um anjo através da oração dele entrou na prisão onde estava Pedro na prisão na sua cela e a Bíblia nos fala que as cadeias caíram das suas mãos. E diz que as portas da cadeia foram abertas. E Pedro saiu ali ao lado de um anjo. Deixa eu te dizer uma coisa, santos. Se até o mundo não pode te segurar. Eles tentaram segurar a Pedro mas eles não conseguiram fazer a partir do momento em que a igreja fez o que ela devia fazer. Eu estou te dizendo que a igreja pode controlar a economia. Ela pode estar indo para baixo para o mundo. Mas a Bíblia diz que Isaac semeou em tempos de fome e ele recebeu cem vezes mais no mesmo ano. Quando ninguém mais estava prosperando Isaac estava prosperando. E Jacó? Jacó trabalhou para um homem chamado Labão. Labão era um homem que sabia utilizar o dinheiro. E ele fazia com que Jacó trabalhasse para ele e ganhasse muito dinheiro porque Jacó era abençoado. Agora Jacó tinha decidido no seu coração ir embora e ter o seu próprio negócio. Mas Labão não queria que ele fosse. E Labão disse não, você fica aqui comigo porque eu já descobri que enquanto você está comigo o meu rebanho se multiplica grandemente. Muitas pessoas estão sendo abençoadas porque você está naquela empresa. Então o que aconteceu? Agora é hora de Jacó ter o seu próprio negócio. E ele tentou ir embora. Mas Labão não queria que ele fosse. Então o que aconteceu? Jacó teve um sonho. E ele começou a sonhar em como é que ele podia prosperar de forma sobrenatural a qualquer momento. então o que ele fez? Ele fez um acordo com Labão. Ele disse Labão todas as ovelhas ou parte do rebanho que tiver manchas for listrada for malhado será meu. e todos aqueles que são de uma cor só serão seus. Agora Labão falou isso está bom porque ele pensou assim raramente nós temos ovelhas com manchas com listas ou então malhadas. Elas sempre são de uma cor só mas com Deus se você pode crer todas as coisas são possíveis. E Jacó então creu em Deus. Deus lhe mostrou num sonho uma visão e ele via que todas as ovelhas produziam malhadas manchadas e com listas. então o que ele fez? Ele falou está bom fez o acordo com Labão e aí as ovelhas começaram a reproduzir e todas elas reproduziam malhadas manchadas e listradas. Em Gênesis 31 versículo 1 Jacó ouviu os filhos de Labão dizendo assim Jacó tomou para si levou para si tudo o que pertencia ao nosso Pai e Deus entregou nas mãos de Jacó toda a nossa riqueza. Eu estou te dando três formas aqui de você ver a transferência das riquezas. A primeira favor você não merece mas Deus vai transferir para as tuas mãos. A segunda semear e colher Deus vai fazer com que você semeie no canal Gênesis semeie em outros ministérios e enquanto você semeia Deus multiplica cem vezes mais sobre a sua vida. E a terceira forma Ele vai te dar invenções espertas porque a sabedoria pertence a Deus e Ele vai te dar uma forma de fazer as coisas da mesma forma como Bill Gates criou a Microsoft. E aí você pode se tornar um bilionário da noite para o dia. Agora escute eu sei que o que eu estou falando aqui agora é verdadeiro na nossa igreja as pessoas têm trazido invenções todos os dias. O que Deus está fazendo? Ele vai transferir as riquezas. Agora deixa eu terminar aqui. Escreva esse verso. Segunda Reis capítulo 7. Ouça o que diz ali. Deixa eu te falar um pouquinho, contar. Existia uma fome muito grande em Samaria e Samaria era o lugar onde Israel estava ou dentro de Israel. O povo de Deus estava falido. Eles não tinham quase nada ou senão nenhum dinheiro. E aí um profeta chegou na cidade chamado Eliseu. E escuta o que ele disse. Ele disse amanhã a esta hora haverá riqueza sem fim aqui. O que aconteceu? um dos oficiais do rei chegou perto dele e disse meu amigo não fale isso. Mesmo que Deus fizesse janelas no céu não haveria maneira da sua palavra se cumprir. Esse povo aqui está tão pobre é impossível que essa situação seja transformada assim em 24 horas. não é impossível que eles saiam da pobreza para a riqueza com essa rapidez. E olha o que o homem de Deus disse aquele descrente. Ele disse você vai ver mas você não vai participar disso. e aí a Bíblia diz que haviam quatro leprosos estavam ali sentados nos portões de Samaria e aí um virou para o outro e disse por que nós vamos ficar sentados aqui até morrer? Eles estavam doentes sabe? Eles tinham lepra. a gente falou se a gente for ali com Israel eles estão morrendo de fome se a gente ficar aqui nós vamos morrer por que a gente não se levanta e entra no campo do inimigo? Se vivemos vivemos se morremos morremos mas é melhor do que ficar sentado aqui então o que eles fizeram? Se levantaram e entraram no campo do inimigo quando eles chegaram lá não tinha ninguém ali mas alguma coisa estranha havia acontecido os cavalos estavam lá as tendas estavam ali a comida também estava o ouro a prata as roupas parecia que não tinha uma alma viva mas tudo continuava lá então o que eles fizeram? eles começaram a pegar as coisas começaram a pegar as roupas pegaram um pouco de ouro ali o que eu estou te dizendo? o que aconteceu? houve uma transferência de riquezas agora como é que isso aconteceu? alguém decidiu não daqui a quatro meses e dizer ah daqui a quatro meses é que vai vir a colheita não ele decidiu porque a colheita era agora então quando eles se levantaram quando eles se ergueram e começaram a andar por fé Deus fez com que o inimigo ouvisse barulhos e quando eles começaram a ouvir aqueles ruídos eles pensaram que todo mundo estava vindo em direção a eles e eles fugiram em pânico e deixaram tudo para trás agora aqui está o que os quatro leprosos disseram enquanto eles estavam ali comendo e eles estavam ali com o ouro junto deles eles disseram por que nós vamos ficar com tudo isso só para nós? eu vou te dizer vamos lá e vamos falar para Israel as boas novas não vamos guardar isso só para nós Deus vai te abençoar de tal maneira que você vai ter o suficiente para poder ajudar outras pessoas então o que? eles fizeram eles enviaram um mensageiro até o rei e o rei disse não não, isso aí é uma cilada os sírios devem estar lá fora esperando que a gente entre no acampamento e eles vão nos atacar e eles vão acabar conosco então deixa eu te dizer uma coisa a Síria já tinha ido o rei estava em dúvida ele não tinha certeza se aquilo era uma cilada ou não então ele enviou algumas pessoas e eles foram checaram tudo e descobriram que realmente era verdade e aí o rei e todo Israel correram entraram no acampamento sírio dentro do acampamento do inimigo e eles enriqueceram Deus pode transformar a tua situação em 24 horas em um dia você crê nisso? amém agora agora eu quero terminar te falando alguma coisa aqui ainda o que eu te ensinei hoje Deus tem me levado a compartilhar por todo mundo primeiro o seu problema não está lá fora o seu problema está dentro de você segundo ponto o reino de Deus está dentro de você e ele vai te dar vai providenciar tudo aquilo que você venha precisar porque você é um embaixador do reino de Deus terceiro a única maneira de você agradar a Deus é ter fé a fé não é um sentimento se você chegar a sentir então você não está tendo fé agora o justo sim tem que viver pela fé quatro existe uma transferência de riquezas prestes a acontecer prepare a sua mente vai ser maior do que qualquer coisa que você consegue imaginar na sua mente você vai balançar a cabeça e vai ficar tentando entender mas não vai dar para você entender eu sei através de mim porque eu tenho falado com pessoas em lugares altos se vocês têm percebido como é que são as notícias na mídia muitas das grandes companhias no mundo elas entraram em bancarrota pessoal nos Estados Unidos existem muitos aviões parados as companhias tiveram que desistir deles abrir mão vocês vão ver a riqueza do pecador sendo transferida agora para as mãos do povo de Deus amém amém agora lembre-se que eu disse isso para você você vai começar a ver a acontecer nesta igreja este ano amém muito obrigada que Deus te abençoe muito obrigado Obrigado.